Um sub-oficial e não o capitão pilotava a embarcação no momento da tragédia, de acordo com a justiça. O condutor, Lee John Siok, e a maioria dos 28 tripulantes abandonaram a barca antes do naufrágio, quando centenas de passageiros estavam presos. O comportamento provocou muitas críticas das famílias das vítimas. 28 mortes foram confirmadas até o momento, segundo o balanço da guarda costeira. Das 475 pessoas que estavam a bordo, incluindo mais de 300 estudantes do ensino secundário, 179 foram resgatadas e outras 268 continuam desaparecidas. Um dos sobreviventes, o vice-diretor da escola onde os alunos estudavam, ao sul de Seul, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira em Gindo. Segundo a imprensa local, o homem se enforcou com um cinto em um galho de árvore. Uma carta foi encontrada na carteira do funcionário. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Vários passageiros disseram ter ouvido um forte ruído quando a balsa parou de repente. Isso pode significar que o barco encalhou ou que se chocou contra algum objeto submerso. O capitão, que pediu desculpas pelo incidente na quinta-feira, garantiu que não bateu em nenhuma rocha. Alguns especialistas também sugerem que a carga do ferry, que transportava 150 veículos, tenha se deslocado e desequilibrado a balsa. Tchau! 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 Tchau!